Música Chula de Carvalho de Rei Nunca mais tens de esquecer Da escola aqui do Marão e também da escola, pertencendo ao equipamento da escola da Maranta já temos mais de 20 crianças entusiasmadíssimas a tocar e a aprender a tocar na viola manatina nas 12 violas que nós fizemos aliás, mandamos fazer a um artesão já aqui em Maranta que felizmente já conseguimos violas mais pequenas, adaptadas ao tamanho das crianças o IA Associação já construiu essas 12 violas já estão na escola, ao serviço da aprendizagem para além das violas que temos, grandes, digamos também ao serviço da aprendizagem na nossa sede onde já temos alunos já grandes e adultos a aprender por isso o ensino da execução da viola manatina já está perfeitamente em velocidade cruzada e já está avançando olha aí as voltinhas de marão então que é sempre possível venha para aqui para já está avançando os filhos A CIDADE NO BRASIL 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 Depois Nós fizemos nesse encontro O figurino era Havia um tocador tradicional Que muitas vezes nem sabia ensinar O que sabia tocar E então nós convidávamos um músico Que tivesse contacto com esse instrumento Mas de uma forma mais erudita Mais académica E depois os outros músicos Que estavam no workshop Na oficina A aprender a tocar esse instrumento E nesse instrumento Para a Rebeca Foi escolhido Foi convidado O Carlos Ferreiro Que é um violinista Lá debaixo de Lisboa Que depois interessou-se tanto Pela Rebeca Que fez uma tese de mestrado Sobre a Rebeca E veio cá em cima outra vez Veio inclusive comigo Ficou em minha casa E depois fomos lá outra vez Registar E foi a última vez Que eu penso que foi registado E foi medida a Rebeca Para o trabalho académico Do senhor Que se falou com o senhor Bernardo Também sempre com a família Muito a queixar-se Da falta de dinheiro E tal Daquelas questões Mas eu penso que depois Infelizmente Passado uns tempos Outra vez Tentei encontrá-lo E já tinha falecido Mas entretanto No entretanto Eu também fui para os Açores Mas soube que numa das edições Que depois fizeram Em Évora Ele ainda Creio que chegou A voltar a Évora Não foi Não foi Não foi Era para ser o diálogos das Bóscaras E ao tomador Ele cancelou E fez um manel de hoxa Obrigado Vitor Jarre Sem tocador tradicional Então já não houve tocador tradicional Não Pronto eu tinha assim um sonho De que poderia ser assim Portanto Eu partilho aqui convosco Realmente Foi muito Foi um Foi muito bom Nessa altura Termos Tido esta possibilidade E se calhar em boa hora Porque mais tarde Já não Já não se teria E está pelo menos Esta memória Passada Foi um workshop Que teve Violinistas A aprender A tocar Rebeca E que se calhar Ainda hoje Tem Algum Algum Conhecimento Que adquirir Desde aí Desta altura Portanto acho que foi É interessante Porque a Rebeca Neste momento Já não está tão morta Como isso Inclusive Há dias Estava 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 No Facebook A promover este 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 serão E Entra-me uma pessoa No chat A conversar comigo Identificou-se Era um brasileiro E Está Está Com uma candidatura Da Golbenkin Para vir fazer um trabalho A Portugal Sobre A construção da Rebeca E Pronto É um trabalho de investigação Que ela está a fazer Por conta da Golbenkin Isto mostra o interesse Que a Golbenkin Ainda tem Porque a Golbenkin Tem um papel Fundamental aliás Na investigação Na investigação Que o Ernesto Veiga de Oliveira fez Que é um dos últimos trabalhos Portanto o trabalho De uma investigação profunda Mas então Esse senhor Queria um convite E vamos mandar um convite Ele Ele Portanto para ele Depois também vi cá E eu disse Não há problema nenhum Eu mando um convite E depois até lhe dou Dour algumas Dicas Dour algumas dicas Dour algumas dicas Digo-lhe os fabricantes E falei até Falei no Nicolau Dou o Nicolau Napoleão Falei no 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 Miranda Mas ele já tinha estado No site Aquele site da Rebeca.org Onde tem quase toda a documentação Sobre Sobre a Rebeca O que ainda Pronto O que foi Investigado Portanto Isto mostra que A Rebeca A projeção que Que se está a dar neste momento A Rebeca Chega ao Brasil Porque também A internet hoje facilita E eles também têm uma Rebeca Eles também É diferente Sim Eles têm várias Rebecas Eles têm muitas Rebecas E eles lá no Brasil Tem várias Rebecas E tudo o que é sítio São diferentes as nossas Há uma Há uma Uma produtora brasileira A Lia Que fez um trabalho Bastante Bastante Interessante Sobre tocadores brasileiros Com origem Com instrumentos brasileiros Com origem em Portugal E que depois também veio a Portugal Fazer um livro idêntico Sobre tocadores e instrumentos E também veio aqui ao senhor O O O senhor Bernardo Fazer também trabalho com ele E sobre a relação Brasil-Portugal Há um livro até Tocadores 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 Em Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Amém. 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 Por muito tempo chorei Lembrei-me da mocidade Ai que tão cedo a deixei Oh Ana, oh linda Ana Ai que tão cedo a deixei A espiritual da lamento Deixaste-se a formosura Deixaste-se a formosura Deixaste-se o coração Deixaste-se a formosura Deixaste-se o coração O arraial de Lamego Foi a tua perdição O arraial de Lamego Foi a tua perdição Com sentido no amor Com sentido no amor Nem és boa a Santa Deus Nem és boa a Santa Deus Nem és boa a Santa Deus Eu não tinha que lhe dar Nem és boa a Santa Deus Eu não tinha que lhe dar Nossa Senhora me ajude Nossa Senhora me ajude Do cima do seu altar Nossa Senhora me ajude Nossa Senhora me ajude Nossa Senhora me ajude Do cima do seu altar Comadre da minha mãe Comadre da minha mãe Comadre da minha mãe Eu curtei o ramalinho Eu curtei o ramalinho Eu curtei o sá cortar Eu deixei o meu amor Eu deixei o sá deixar O arraial de Lamego 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 Minha mãe casa-me cedo, enquanto sou repéria, o melhor seja total, não da malha nem da espira. São Gonçalo de Amarante, que sai muito bem do Deus, eu já tenho 15 anos, vou entrar em 16. Música E a escrita, e a ser um passeio, de quins mais passeio? Música Oh, a mim, eu morri, deixa passar-vos deixis, sem amores escondidas, que braços igreixis. Música Minha mãe, para meu casar, com o teu, entre as jovelles, uma amante ou outra sen, outra mona senhora. Minha mãe, eu morri, deixa passar-vos deixis, sem amores escondidas. Música 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 Música